do rio de janeiro bota fé mano Arriba! Quero me ver sem calça? Então daqui é comprar um nitro Eu vou dar uma ideia pra você Pega a prancha, usa o nitro em alto mar Tu vai ver a altura que sobe Vendi a ideia barata hein Vamos fazer esse teste agora mano Toca a mão na cabeça do boizinho Bora porra, bora primão Vai pra quebrar a polícia veio aqui Ué, como foi esse que a polícia atirou ali mano? Ah é o carrinho mano Caralho que carrinho merda Perdi o carrinho Bugou bugou Tô andando pelo mapa Ah! Vou mostrar uma vez Ele é porra Porra de carrinho Nunca mais eu uso isso Mano olha onde eu tô mano Qual é? E o exame Meu mano Vou ter que roubar um carro aqui mano Toma Caralho quebrei o vidro com o soco mané Sai Valeu Tá, eu preciso trocar o carro Trocar de roupa mano Olha o Jeep aqui Olha aí mano, de boa? Boa, de boa Quer vender esse carro não mano? Não, não Certeza mano? 200 agora Pra tacar fogo nele mano Não, não, não Pô, essa roda aí tá até velha já brother Olha esse farol antigo mano Modelo 2015 mano É, 2013 mesmo Aí piorou mano Pô, você é louco mano 200 eu tô sendo muito bom pra você Presentão de natal mano Olha o banco de trás ali mano Tem merda de criança ali Porra, é sacanagem mano Esse carro anda bem mano? Mais ou menos Mais pra mais ou menos pra menos? Comparando a Volvo que eu tinha Pra menos Pode dar um rolê com ele aí? Bora, entra aí Entra aí Ó, a porta de trás já não fecha Ó, problema ali ó Ó lá Já veio com defeito ó Já veio com defeito Já pode tirar 10 mil aí Com uma porta desse carro é caro ó Ó, ver como é que é o DKD Mano, fumaça rosa Menos 10 mil também mano 180 agora mano Eu vou ir ali depois trocar Eu comprei ele a pouco cara Pagou quanto nele? Só de curiosidade Na verdade eu comprei ele já faz tempo Mas hoje mesmo que eu vou andar com ele né Entendi Eu paguei 1 milhão Segura bem na curva né mano É mais que a Volvo Que isso? Eita Você viu? Apareceu do nada Não, tu viu né mano? Tá louco mano É, o carro é bom mano Mas eu ofereço duzentão pra atacar fogo nele Aceita? Duzentão, duzentão Tem certeza? Absoluto Pô beleza Com essa camisa do Fortnite também mano É difícil né mano Curte jogar esse jogo aí mano Joguei, eu vou dizer assim ó Uma semana depois comecei a jogar Call of Duty Daí fiquei no call mesmo Ah entendi Pode ser a criança Depois você foi pra adolescência Obrigado Mas é isso aí mano Eu vou seguir meu caminho aí Já que não quer duzentão pra atacar fogo Valeu, valeu Valeu meu guerreiro Pegar meu incêndio Caralho Tá bonito Ai pai Caralho Vou tirar um dinheiro agora Trocar de roupa Retirar aqui Dois milzão pra atacar fogo Vou trocar de roupa Vou lançar um bermudão aqui ó Tem florzinha azul aqui mano Bonito demais Não vou nem me reconhecer pô Eu preciso trocar a cor desse carro Vou comprar aqui um berigo aqui ó Agora eu preciso comer e beber Vamos lá botar outra tatuagem Vou meter a florzinha ali Vou meter uns peixes aqui Ô louco Essa aqui é braba hein Essa aqui eu vou lançar Ó o passarinho E a flor Não, o golfinho Agora sim mano Agora uma coisa que eu precisava fazer É trocar a cor desse carro aqui hein mano Ah Que essa porra desse Fala ai meu guerreiro Suave? Suavidade contigo meu fofo Quanto é que você cobra Pra dar um talento no carro ali Trocar a cor dele Tá ligado? Só trocar a cor ou a tonagem completa? Eu acho que ele já tá tonado completo já mano Ah tá Se não tiver a gente vê isso ai também Cada modificação é 1500 querido A cor é 1500 também? Se você for só trocar uma cor é 1500 Caralho mano Se você for trocar uma cor é 1500 Tá barato né velho Porra tá barato mano Pô brode Pra atacar fogo não dá pra diminuir não? Não dá não É pra atacar fogo isso ai mano Como assim atacar fogo? Tacar fogo brode Vigil mano Tá ligado? Dá um descontinho ai mano Não 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 Sem descontos Vamos dar um talento nele ai Vamos ver o que dá pra fazer ali com a cor então Vou tá pegando seu veículo aqui Só um minutinho Tá o que? Qual a cor? Um azulzinho ai mano Vê o que tem melhor de azul ai mano Metálico vamos ver aqui Ai ó Deixa eu ver esse ai Deixa esse ai Calma ai que eu tô dando uma olhada Esse aqui tá brabo hein mano O que que você achou desse ai? Gostei Me lembra a praia Boa Acho que eu vou lançar esse ai mano Pronto botei aqui mais alguma coisa Vê se ele tá tunado ai Como é que tá o tubo do carro Motor no grau Ele não tá Ah não tá blindado sim Vamos ver Suspensão E freio Tá top Tudo de boa Quanto que deu ai? 1,500 Depto crédito? É pelo boa compra Aí boa Deixa eu te fazer uma pergunta Por curiosidade O que que você quis dizer quando você falou botar fogo? Tacar fogo pô Descontão pra tacar fogo tá ligado? Você vai literalmente botar fogo no carro Olha mano Por que? Pô não pô não É a gíria que eu uso pra poder Comprar os bagulho aí com a galera Ah tá Fiquei eu pensando O cara vai tomar o carro pra destruir tá ligado? É Mano eu acho que eu vou levar aquele ali pra tacar fogo hein mano O que você acha? Esse cara ai eu ia guinchar Mas se tu quiser levar eu posso levar Eu levo eu levo Eu te dou uma moral aqui pra tacar fogo mano Pera ai pera ai pera ai Só toma cuidado porque se tu for abrir ele Ele tiver trancado a policia vai vir Eu acho que eu tenho Vai pode levar vai Leva ai Vou levar pra tacar fogo ai então É vou levar Valeu Esse aqui anda hein mano Tá Ih fodeu o cara vai vir atrás Esse cara vai vir atrás Vai meu guerreiro Falou comigo pai Viu o maluco com o carro igual ao meu velho? Vi Ah doideira mano Ele maluco será que ele roubou o carro mano? É na real o carro é dele né É dele? Então a gente tem o igual No caso você pegou o dele Como que eu peguei o dele se ele tá com o dele e eu to com o meu? Esse aqui é teu? É meu porra A chave é tua? Vamos na garagem ali Se tu botar o carro na garagem te dou 50 mil Se tu me der 50 mil eu boto ele na garagem pra tu Não ai não Se eu botar o carro na garagem você me dá 50 mil? É isso? Então botar ele na garagem Beleza Sumi assim ó Não Você me falou se eu botar na garagem É Tô relaxado Tô botando ele na garagem aqui mano Ó tá na garagem aqui 50 agora pra tacar fogo mano 50 né 50 mano Botei na garagem mano Não adianta falar que eu não botei porque ele tá na garagem A maior procura que eu vou te dar Ah beleza pô Conheça essa aí tá ligado? Confia pô Ah 50 mil mano Você acha que eu vou confiar em tu mano? Cê é louco? Ó me deve 50 mil aí mano Vou cobrar aí mano Ai Michel Michel o nome dele é Teló? Michel Michel Passa ali Fala aí Michel Perdeu Michel Pô vocês logo roubaram o bagulho lá na Bênis Eu nem sei Cê é louco mano Esse carro aqui é meu Acabei de comprar no cara lá mano Dozentão Pra tacar fogo Vem cá vem cá Dá ré aqui Esse bagulho de dar ré não é comigo não Só anda pra frente mano Então faz a volta em quase do lado do meu ali Pra quê? O que que tem ali? É igual? Vamos ver Pô o cara meteu logo em mim Certeu esse carro? Tá meu porra Ah certo e por que a placa é a mesma? Ué irmão tu deve ter clonado a sua né velho? Ah sim deve ter clonado né pai Esse carro tava lá na Bênis Cuidado lá não pode Não é meu filho não mano Lá não pode roubar não Cuidado Então mano qual autorização do Vai Pelé lá mano Vai Pelé me vendeu por 50 mil esse aqui mano Ah então pode usar de boa Entendeu? Boa sorte Vai um rachinho valendo 50 mil Logo com meu carro Ué Vamos chave na chave pô Cadê? Caralho o maluco que tava aqui dentro sumiu velho Deu AVC Vamos uma de brincadeira mesmo? Vamos de brincadeira Vamos de brincadeira Sabe essa reta aqui? Vamos até o final dela? Quer meter até o aeroporto? Quer ir até a academia então? Academia? Pode ser No verde ali? Tá no verde Você é louco irmão Caralho eu nunca pilotei Perdi 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 a rua mano Puta que pariu Caralho eu perdi a rua mano Eu fui direto velho Porra mano Vamos voltar na próxima então Vamos voltar Vamos voltar mano No 3? Pode ser 1,2,3 É eu não tenho que nem assim né Beleza Caralho meu irmão O maluco que capotou a porta do carro dele Cheguei primeiro hein mano Logo deu um Mano aquela capotada eu não tanquei não velho Fala aí cowboy Fala aí galera Beleza? De boa? Só nos racha aí mano Tá afim de comprar esse carro aqui mano? Cinco é tão? Ih mano Não sei te falar que eu não tenho Mas tem uma amiga aqui tem Acho que ela vai querer hein Mas também eu passo ali agora Conhece a Lara? Lara? Não conheço a Lara não Ih rapaz Ah se quiser ficar com ele aí pode ficar mano Não tô de carro ali mano Deixa eu te mostrar aqui ó É fogadinho? O que é? Você parece amigo meu porra da polícia Mas não é não Não sou feio não mano Acabei de pegar aqui ó Caraca é essa moto aqui velho Mentira meu irmão Quanto você pagou? 3 milhão né Quanto você quer nela pra tacar fogo? 200ão aceita? Nada tá louco Caralho meu barulho Caralho é roubada essa porra né não Fala aí Não é não porra Deixa eu dar uma olhêzinha nela aí Entrei num passageiro aí Acabei de pegar essa aqui da rolê Claro no quadro Caralho Tá cheirinho de novo ainda Mas então confirma aí Vou dar só um Você vai deixar piloto não trabalhei Não é isso não Eu era Vale de Parque mano Você é louco? Polícia ali ó Comido tu passar nele Não tá louco Acabei de ser preso nesse carro aqui Nem peguei a estrada aqui aí comigo Mas nem tatu nada mano Não sei nem se dá pra tatu nada Pega a estrada aí e dá 400 nela aí mano Pra tacar fogo Acho que viram? Vamos ver, vamos ver Cadê? Vamos lá, vamos lá Acho que o policial tá foda-se Deixa só ver Não tá não Agir policial Valendo 10zão Vai na frente aí Eu te espero aqui atrás Caramba Ficar atrás não dá não né Se a gente pegar vocês vão ser preso É, o que é isso Que é isso Que é isso, policial Não tá correndo não né Socorro Tô correndo pô Não, não, tô entrando aqui ó Ah tá, socorro É um assassino Tô brincando Cadê? Não, cê é louco Esse coroninha não tanca não hein O maluco aqui é piloto hein mano Ainda não tunei pô Querem testar lá na rodovia lá Pra gente ver? Ah, se eu testar Eu vou ser preso Não, mas a gente faz um teste Aí vocês param o carro Pra tomar um café E a gente não viu nada, tá ligado? É um teste pra conhecimento de vocês mesmo Caralho, calma aí Eu conheço É o folgadinho que tá aí? Não Não, não, é irmão gêmeo dele Pô, tô igualzinho ele mesmo Já fez o teste? É irmão gêmeo Quem que tá do lado? Eu não sei Ah, é você que vem aqui rapaz Foi ela que me ajudou mano Ó, abriu, vamo galera Caralho Cadê? Não vai correr? Aqui ó Vamo, vamo Lembre-se que eu tô no passageiro hein E eu não controlo nada Não, você vai ser cumpre Vamo Cê é louco Não faz isso comigo não pô Aí vai 10zão, 10zão Vai no 3 Vamo ver até o top speed dela aí Pode ser? Top speed, vamo fazer o teste hein Vai Vamo ver se um pegou outro aí 3 2 1 Bora, bora, bora Corona forte hein Tá falando sério que tu tá correndo mesmo? Olha os caras mano, os caras aqui estão correndo Tá com pressa? 120 parceiro Que isso? Caralho, não passou de 100 na real mano Freia, freia, freia aí Freia aí Caralho, aqui é uma estrada do seu policial Aqui pode 110 mano 120 milhas né O velocímetro dele aqui é km por hora seu policial Pô, batou tudo no meu carro novo Vou ter que levar Caralho seu policial, olha aqui mano Arranho Ai Caralho Tá vendo aí ô seu policial A vida cobra Esses dois Eu já tô fora aqui já Cuidado, ó americano vira, americano vira Vou americano, vou sair daqui porque eu já tô no peito de... Olha lá, você tá vendo, né? Caralho função, o que que aconteceu? Uau, uau, por que que eles meteram o pé? Por que que eles foram embora fofoda-se assim? Um beijo 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 Um beijo